Peruca, a gente tá fazendo de tudo pra chegar nesse ponto onde o ônibus tá, pra mostrar pra vocês, mas como você consegue ver, aqui tá impossível. A cidade tá muito congestionada, o paulistano que tá saindo de casa, simplesmente não consegue se locomover pela cidade, Peruca. A gente tá aqui na região central de São Paulo, a gente acabou de entrar em uma rua, pra tentar ir nesse local onde tá o ônibus, mas essa rua também está completamente alagada. Então a gente teve que dar a volta pra voltar aqui pra essa avenida e tentar um outro caminho alternativo. E é isso que o paulistano tá enfrentando hoje, Peruca. Muito trânsito e também a chuva que não para de cair. Olha, me dá a imagem do helicóptero. Obrigado, Marcelo Varasquim. Olha essa imagem. O que é isso aí, comandante? Olha, Bruno Turuca, agora a pouco a gente mostrou os dois rapazes arrastando ali a geladeira. Pra você ter uma ideia, eles estão a quase ou até mais um quilômetro de distância do local de onde elas saíram. Olha só, abrindo um pouquinho a imagem, inclusive a gente recebeu mensagens aqui de pessoas que moram na região. Tem um depósito aqui, pra você ter uma ideia, que é um muro de 2,80 metros. Foi ultrapassado pela água, ou seja, a água atingiu aí 2,80 metros, derrubou esse muro. E olha só a situação nessa empresa aqui, provavelmente de distribuição de geladeiras de cerveja, não sei exatamente o que que é. Elas estavam empilhadas certinho, assim como ali na parte de cima do vídeo. Foram todas espalhadas aqui pela região do Cambuci, região do Ipiranga. E a um quilômetro daqui, por conta da coenteza, estavam aquelas duas geladeiras que os rapazes pegaram. Pra você ter uma ideia da força da água, que aliás, continua aquela imagem desesperadora, subindo ainda o nível d'água lá naquele ônibus. A gente ainda não tem informação do águia da Polícia Militar. Eu não sei se alagou parte do campo de mar, se os policiais não conseguiram chegar, porque realmente, por enquanto, não há nenhum cópter da PM voando, pelo menos não aqui próximo a nós, viu, Peruca? Olha, atenção, atenção pra imagem ao vivo. Esta, esta, olha que situação, gente. As pessoas ainda permanecem dentro desse ônibus. Mais de uma hora nós estamos mostrando pra você ver o chamado. Os bombeiros de São Paulo estão recebendo diversos chamados. Eu vou passar números exatos na sequência pra vocês, tá? A nossa produção está falando com os bombeiros nesse exato momento, levantando os pontos mais críticos da capital paulista. Como é que é? Pode falar. Hã? Tá bom. Olha, você que está me acompanhando fora de São Paulo, tá? Só pra você poder entender, a capital paulista sofre nesta manhã de segunda-feira um caos total. Transporte público, tá? Não funciona. Pra você ver que o paulistano não consegue sair de casa, não consegue parar o trabalho. Quem está na rua está preso na enxurrada. Esse é o nosso balanço geral mostrando tudo. Me dá o flagrante, me dá o flagrante. Como é que é, João? Pode falar. A informação ao vivo. Olha a imagem. Olha só a imagem. Feita pela repórter Júlia Ballarini. Olha só, pessoas estão ilhadas em cima desse ponto aí, nesse exato... Já vou falar com a Júlia pra gente falar dessa situação. Olha onde as pessoas estão se protegendo, em cima desta mureta. Tá? Pra não terem acesso a esta água contaminada, pra não serem arrastados pela correnteza. Tchau. Tchau.